Bom, tudo bem, gente? Vamos falar aqui um pouco sobre essa pedra angular do universo, os abonenares de galáxia. Bom, começar com um videozinho bonitinho, né? Que é sempre de bom tom. Bom, essa é uma das simulações mais recentes de helicópteros que você tem por aí. Essa é uma simulação essencialmente de matéria escura, que geral você faz. Você tem uma grande caixa cheia de pontinhos de matéria escura, matéria escura se supõe não interagente, então essencialmente a conta que você tem que fazer é da gravidade entre esses pontos, num fundo que está em expansão. Então você pode fazer vários snapshots dessa caixa, a evolução dela ao longo do passado, da vida do universo, e montar a partir desses snapshots, você monta um light cone, ou seja, um universo, uma espécie de... como seria um universo observável. Nesse filmezinho a gente está vendo a estrutura cósmica, essa teia cósmica onde se formam os alos de matéria escura, que é onde vai realmente se concentrar a matéria bariônica e vai acontecer toda a ação que a gente vê de fato, né? Formação de estrelas, explosões supernovas, enriquecendo o meio interestelar, com materiais, formando novas gerações de estrelas e tudo isso. E obviamente esses ambientes com maiores densidades, né? Onde você vai ter aglomerados ou superaglomerados, são ambientes onde os processos vão acontecer de uma forma diferente nessas regiões mais vazias, mais próximas do campo. Então, nessa simulação, ao longo do tempo, aqui ela está evoluindo com o tempo, e também está mostrando as diferentes componentes. Começou lá com a matéria escura e agora está mostrando os elementos pesados, formados pelas supernovas, essencialmente, né? O gás colapsando, enfim. Bom, esse foi o spoiler. Porque a gente está começando aquela série que você começa de trás para diante. Voltando um pouco no passado, as simulações só começaram a ganhar algum tchan mesmo, alguma capacidade de prever coisas a partir da década de 90. E a gente pode notar aqui que as visualizações não são tão impressionantes como hoje em dia. Então, a gente está vendo aqui, entre z igual a meio e zero, o que deve ter mais ou menos uns 2.5 giga-anos, né? Como que um dado halo acaba se espalhando, né? Alguns sobrevivem, alguma estrutura, mas como que ele evoluiu, né? Através de fricção dinâmica, e saiu dessa estrutura para cima daqui. E, eventualmente, se desapareceu daqui, saiu dessa coisa, pode estar indo em direção a um outro halo, enfim. Na década de 90, que você começou, tem algum desenvolvimento na frente de simulações, né? Mas também na frente de observações. Esse aqui é o levantamento APM, um levantamento essencialmente fotométrico, feito com placas fotográficas, onde a grande revolução tecnológica, na época, foi ter uma máquina capaz de digitalizar essas placas fotográficas rapidamente, né? E, tipo, permitir fazer um mapa 2D, no caso, do universo. Aqui você já começa a ver, numa grande escala, né? A estrutura. Apesar de estar chapado no céu, você vê que tem alguma irregularidade no céu que está ligada à formação de estruturas, né? De aglomerados. Um certo grau de aglomeração das estruturas. O próximo passo nessa história é você ir para a medida de um espectro, né? Você está ali com aquela imagem 2D chapada no céu, você quer realmente ver o que está acontecendo com a distância, né? Você quer expandir seu conhecimento. Então, para fazer isso, você precisa, essencialmente, de espectros. O Observatório Nacional tem uma participação importante nesse início dessa história, né? O CFA, o Centro de Astrofísica em Harvard, fez um mapa, um levantamento espectroscópico, né? E aqui é um pote famoso, onde você tem a redshift nessa direção e aqui a ascensão reta, né? Você colapsou numa faixa de indaglinação sobre um pote 3D achatado, né? Então, você vê algumas estruturas. Foi a primeira vez que você viu, de fato, estruturas no universo. Chamou aqui o bonequinho, né? E na parte do sul, todo o desenvolvimento que foi feito para o norte foi meio que replicado aqui no Observatório Nacional. Desenvolvimento de instrumentos, de programação, instalação dos instrumentos lá no Observatório do Pico dos Dias, o LNA, né? Longas noites de observações, muitos anos para conseguir um cunhado, milhares de galáxias, né? Que hoje em dia, com qualquer levantamento, qualquer não, mas, sei lá, com uma placa do Bosch, do Sloan, numa observação, você vê mil galáxias. Então, realmente, um trabalho hercúleo para você montar a instrumentação naquela época, década de 80, 90, e fazer espectros e mapear pela primeira vez a estrutura em grande escala do universo. O próximo passo são os grandes levantamentos multifibra, como o 2DF e o SDSS, e aqui é uma figura também famosa, comparando as observações, e aqui está os dados do CFA, aquele bonequinho, o Sloan indo muito mais longe, o 2DF também, e aqui novas simulações, reproduzindo essa estrutura em grande escala. Então, houve um avanço não só nas observações, como também nas simulações para tentar entender essas observações. E junto com esse grande volume de dados, a gente falou lá no SSRS, no CFA, nesses primeiros, você tinha milhares de galáxias. Já dava para fazer bastante coisa. Mas a partir do momento que você vai para os levantamentos como o Sloan, o 2DF, você tem milhões de galáxias. E aí você pode começar a se perguntar como esse grau de aglomeração depende da luminosidade, da cor, da massa estelar dessas galáxias, como é que essa aglomeração vai afetar isso ou vice-versa. E aí uma série de trabalhos foi feito nesse sentido. Bom, então a gente viu aqui que o universo tem uma teia cósmica de estrutura formada e o halo de matéria escura nesse, cujo paralelo no mundo real é o aglomerado de galáxias, é a grande fundação dessa teia cósmica, é a pedra angular dessa estrutura. É aquilo que o corpo tem anedota, é a maior estrutura gravitacionalmente ligada do universo. Mas o que é bacana dele? Além disso, ele é grande, você consegue ver, ele é a distância, então com isso você consegue fazer uma série de estudos. então a próxima pergunta que você pode fazer é como detectar esse ambiente especial na estrutura do universo. Então você tem vários métodos para detectar aglomerados de galáxias. Aglomerados de galáxias são essencialmente agrupamentos de galáxias, aqui tem uma imagem aqui por trás onde você está vendo mais ou menos várias galáxias, aqui também aparece a imagem do DSS no fundo. Você tem, acho que galáxias tendem a se aglomerar nessa região porque tem lá um halo de matéria escura, que é o grosso da matéria. A matéria bariônica é apenas uma pequena parte disso. Além dessa matéria visível que a gente vê, lá dentro também está cheio de gás quente, que pode ter variadas origens, explosão de supernova das galáxias, AGRN, núcleos de galáxias ativas que jogaram gás quente no meio intraglomerado. Então você tem um gás quente lá dentro. Isso vai te gerar algumas consequências. Uma, esse gás quente você vai observar no raio-x. Então o raio-x é uma maneira de você detectar esses aglomerados galáxias usando satélites. Esse gás quente vai interagir com a radiação cósmica de fundo através de efeito cósmica inverso. Vem a radiação cósmica de fundo, lá o efeito cósmica inverso, ele vai ganhar, o gás quente vai dar energia para esse fóton e vai mudar o sinal lá na radiação cósmica de fundo. Então você tem vários, além do Planck, o Planck também fez uma lista de aglomerados, de sinais nessa região, o SPT, que é o South Pole Telescope, também fez um levantamento, tem a ACT, que é a Notacama, tem vários levantamentos na região do submilimétrico, tanto com satélites como em lugares super secos na Terra, tentando fazer levantamentos de aglomerados de galáxias através desse efeito chamado Sunneph-seudopt. Então, essa função, e, claro, finalmente, se você faz o imaginamento do céu, tira imagens do céu, você tem um catálogo de galáxias que você pode tentar descobrir onde elas estão mais aglomeradas. Tem um outro método, um pouquinho mais complicado, que é você usar lentes gravitacionais. Se você tem lá uma grande área, e o Darf Kandestabek, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, fez, ano passado, o maior mapa de matéria do Universo. Então, aqui está medindo matéria através de leites gravitacionais. Então, se você mede as formas das galáxias no entorno de um halo de matéria escura, a massa dessas galáxias, a forma dessas galáxias é deformada muito sutilmente. Você consegue fazer uma correlação, fazer uma estatística de como a forma delas distorcida pelo ponto de potencial associado ao aglomerado, as galáxias que estão no fundo passando pelo aglomerado. Então, você consegue fazer um mapa de densidade de matéria, onde aqui, por exemplo, nas regiões mais vermelhas, você vai ter mais matéria, e nas regiões azuis você vai ter menos matéria. Então, você consegue fazer um mapa da densidade de matéria do universo usando lente gravitacional. É claro que você precisa ter fonte no fundo e aglomerado no meio para distorcer essas fontes no fundo. Aqui, um exemplo, por exemplo, na região 1, que é perto do azulado, você vê que tem uma baixa quantidade de galáxias, se você mostra uma imagem daquela região, só para comprovar que funciona mesmo. Se você vai para a região vermelha ali, aqui é essa imagem 2, você tem uma região com muitas galáxias. Então, confirmando esse aumento da densidade de matéria. Ok? Bom, cada método vai ter a sua vantagem e desvantagem. Aqui, a gente está mostrando um histograma de distribuição de 3 métodos. O SPT, o South Pole Telescope, está aqui em branco. Ele vai produzir uma certa quantidade. Uma característica desse método é que ele tem uma função de seleção que é relativamente independente do Redshift. Então, você consegue ver bastante longe achar aglomerados bem distantes, sem ter muita perda. Agora, ele vai tender a observar só os mais massivos. Ok? Você vai tender a observar só os mais massivos. O que está se repetindo aqui, obviamente, no baixo número de aglomerados. Aqui deveria ter uma densidade para dar uma noção melhor, mas ele vai te dar um baixo número de aglomerados. O SPT tem uma área bastante incomum com a do 10. O 10 tem uma área em comum com o SPT. O raio-x também é... O raio-x é talvez o mais complicado de todos do ponto de vista de detecção. Fica triste não, Rafael. É muito difícil você contar esses fótons com o raio-x. O fóton chega com muita dor e sofrimento até o detector. Então, você encontrar esses aglomerados é um negócio bastante complicado. Tem casos em que você, por exemplo, vai detectar com um método, por exemplo, aqui está o OSP, que é um algoritmo para encontrar aglomerados no ótimo, que a gente vai falar daqui a pouco, aplicado ao 10, você pode aplicar ele, e aí você acha um monte, você acha aglomerados super pobres, com poucas galáxias, um aglomerado rico vai ter, sei lá, centenas de galáxias. Você pode encontrar até aglomerados com poucas galáxias, com agrupamentos. E aí, tentar fazer uma fotometria forçada no raio-x e extrair propriedade lá naquela região. Tentar ver se acha alguma coisa. Então, o raio-x vai ter uma função de seleção aqui bem mais complicada. E no ótimo, como eu falei, você vai encontrar muita coisa, você vai conseguir encontrar realmente os agrupamentos mais pobres, mas em geral pode ter uma função de seleção que depende do redshift, depende da sua magnitude aparente, da sua magnitude limite. Então, tudo isso vai afetar cada tipo. muito bem. Então, falando dessas amostras óticas, tudo começa lá com o famoso Abel, tudo quanto é clássico que a gente estuda por aí Abel, não sei o que, não sei o que lá, que fez um levantamento no olho de 2.700 aglomerados super ricos, com Z menor ponto 2. Então, na época, ele usou uma imagem desse gênero aqui, bem complicada de você analisar, e que hoje qualquer observatório consegue fazer uma imagem muito mais profunda, digital, de alta resolução. Então, é muito mais fácil você encontrar hoje em dia aglomerados galáxias usando esses imaginamentos profundos. Ficou muito fácil. E quem deu o próximo passo nessa história foi o que a gente falou, o Sloan. O Sloan não só na parte de espectroscopia, mas para você selecionar os alvos para a espectroscopia, você precisa antes saber onde os alvos estão. Você precisa fazer fotometria. Então, o Sloan tinha duas componentes. Uma de imageamento, fez o imageamento de praticamente o hemisfério norte todo. Tem essas faixas aqui devido à técnica que ele usa para observar o céu. Então, ele fez, na época, a maior imagem digital do céu. Então, o brilho praticamente está dividido em calotas no sistema galáctico. Então, ele fez um baita levantamento fotométrico onde você extraiu as galáxias e tentou achar. E outra coisa bacana do Sloan é que a cada ano que ele completava ele ia fazendo os lançamentos de dados. Ia deixando disponível o público e ao longo dos anos diferentes pessoas foram analisando essas diferentes amostras e chegando, bom, é claro, a cada ano ia aumentando a amostra e você era capaz de melhorar a sua análise. Então, o Christopher Miller aqui em 2005 usando um método lá em particular achou 750 aglomerados. Depois, o Benjamin Coyster aqui foi o... a amostra, de fato, acho que pode-se dizer, com um método chamado MaxPCG. Achou 14 mil. Depois, vem a TOL com 40 mil. Aqui em 2009, já é outro data releaser. o Zhang Ganghao com 55 mil. Cada um com um método, cada um com um data release. Agora, a outra coisa interessante desses trabalhos é que cada um deles vai reportar que a amostra deles de aglomerado é super pura, super completa. Ou seja, eles acharam todos os aglomerados que eles deveriam encontrar e são todos verdadeiros. Não tem nenhuma falseana ali no meio do catálogo. Entendeu? E, bom, isso vem de várias questões. Da forma como eles simulam, sei lá, jogam aglomerados falsos nos dados, ah, encontrei, consegui encontrar o aglomerado falso no lugar onde ele deveria estar. É um aglomerado, vamos dizer assim, simulado. Então, o meu algoritmo funciona bem. Então, os métodos para avaliar isso não eram muito bons. A ideia, a melhor ideia para fazer isso seria você ter, aplicar todos os métodos numa simulação, uma simulação, um catálogo simulado de galáxias, aplicar cada método no mesmo catálogo e aí sim você tenta extrair a informação. Ah, esse é um outro capítulo da história que eu notarei aqui hoje, que é ter essa simulação boa o suficiente, com a evolução, sei lá, da sequência vermelha, que é a chave para alguns métodos, a evolução das galáxias, o grau de aglomeração delas, boa o suficiente para você testar esses caras é problemático, ainda acho que pode-se dizer um problema em aberto. Bom, então, esse daqui foi um cara de fato que foi usado para uma série de trabalhos até de cosmologia, foi um dos primeiros trabalhos que você usou aglomerar as galáxias para fazer alguma estimativa de parâmetro cosmológico, usando os dados do Sloan. E, bom, para onde a gente vai depois disso? O próximo passo depois do Sloan é o Dark Energy Effect. Ele é um levantamento de 5 mil graus quadrados aqui no Sul, com essa forma aqui de um tanque de guerra para um, para cobrir a região do Equador, para você poder conectar com a fotometria do Sloan, poder comparar os sistemas, por exemplo, você tem a faixa conectando com a parte, com esse bojo que tem o SPT, o South Pole Telescope em comum. Então, são 5 mil graus quadrados observados com uma câmera de 570 megapixels no telescópio de 4 metros lá no Chile. Essas regiões vermelhas são as regiões do ano 1, que foram recentemente liberadas. Bom, no início desse ano já houve o release dos três primeiros anos, o primeiro release dos dois. Então, ele é um levantamento focado em cosmologia, então essa forma dele é para, além de conectar o Sloan, ter uma superposição com o SPT, fugir do disco da galáxia que está passando por aqui. O disco da galáxia atrapalha a nossa vida, de quem quer ver galáxias distantes. Só alguma, antes da gente entrar nos resultados do 10, alguns detalhes, como a magnitude limite dele na banda I é 22.5, do tipo COET. Então, ele faz várias passagens naquele footprint ao longo dos anos. São cinco anos de observação, o ano 5,5 está sendo esse. Então, ao longo dos anos, ele faz várias passagens. E aí, eu tenho várias passagens, a mesma região foi observada várias vezes. E aí, você pode coadicionar as imagens para poder combinar e aumentar o sinal ruído e ver mais longe. Você também tem regiões de supernova, onde você revisita com mais frequência. Mas essa, obviamente, você tem que trocar tempo por área. Então, são 30 graus quadrados no total. Fora nisso, essa semana saíram os primeiros resultados supernova do 10. Então, vai até 22,5. É bem mais profundo que o Sloan. Tem métodos de seleção estrela-galáxia bastante robustos, bastante bons. A gente vai falar um pouco mais sobre eles a seguir. E esse release dos dados Zoom, a primeira análise mais séria dos dados do 10, a primeira foi usando os dados Science Verification, que eram em uma região bem pequena, de 500 graus quadrados. Tem um sim por volta de 1, ou menos que 1, na banda I, e cobriu 1700 graus quadrados. Quase 1800. Astrometria excelente também. Principalmente agora depois com Gaia, também muito melhor a astrometria. Enfim. Um pouco só dos detalhes, você tem as observações, você tem a redução das imagens, que é feita lá no MCSA. Tem um processo de calibração fotométrica que cerca por vários lados. Tem um processo clássico onde estrelas padrão são observadas e aí você calibra, mas também tem uma coisa chamada Forward Modeling, que você realmente tenta modelar tudo que entra, que afetaria a fotometria, o sim na atmosfera, a refletância do espelho, você realmente tenta modelar como, o que afeta a fotometria e aí fazer o ajuste na fotometria usando certos parâmetros que você consegue medir, para se você sabe o sim, você sabe a massa de ar, você consegue calibrar isso, usando os parâmetros observacionais de cada observação, você consegue tentar dizer qual deve ser o efeito disso na fotometria e modelar isso daí. Finalmente, como eu falei, você pode fazer a coedição das imagens, faz a extração delas, ou seja, você tem um programa que descobre a posição, o brilho, a forma dos objetos, as galáxias, estrelas, vasais. Tem um processo que quer gerar uma amostra gold em que você retira alguns artefatos, a coisa mais divertida é você ver satélite passando avião, escambau, além dos raios cosmos que tipicamente vão sumir aqui. Pode ter algum defeito em CCD, ajuste de calibração, você cria mapas auxiliares, que eu vou falar um pouco mais à frente, faz a separação de estrelas galáxias, estimativa de fotometria e uma fotometria especial para a weak lens. Bom, esses mapas auxiliares, se a gente está medindo o grau de aglomeração de galáxias ou do que é que seja, você precisa poder discernir entre uma observação, observação são feitas ao longo do ano com condições variáveis de observação, então pode ser que um dia o cinho esteja melhor, o céu esteja mais transparente e você veja mais fundo o universo. O resultado disso é que você vai ver mais galáxias naquela região. Se você está calculando a função de correlação ou procurando aglomerados, ter mais galáxias naquela região porque a sua observação está melhor do que na outra região que estava com lua ou que estava com nuvem ou que estava com sim pior, a sua física não está muito legal. Então você precisa levar isso em consideração. Então você precisa entender como os fatores que a gente chama de sistemáticos, afetam as suas observações. Lá na base da redução da imagem, alguns dos parâmetros você mapeia usando uma coisa chamada Mangle, que vai permitir te mapear no nível do pixel como cada propriedade varia, sei lá, o número de imagens usada no stack. Então cada pixel sei qual o número de imagens usadas no stack. Com um monte de imagens de 570 megapixels dá para ver que é um processo super oneroso você lidar com esse Mangle Mask. Então o que você faz é degradar isso para uma resolução boa o suficiente usando mapas de RealPix. Então a gente trabalha com um monte de mapas de RealPix que são aqueles mapas que você divide o céu em áreas em células de áreas iguais e que você pode escolher a resolução que for conveniente para você nessa figura pequenininha estão vendo aí? Mas a gente usa por exemplo uma resolução de 4096 é boa o suficiente para mapear os detalhes aqui do até do CC10 como a magnitude de limite varia você pode medir também a fração de cobertura em cada região aí você vai para uma resolução bem maior e aí calcula quantos objetos calcula quantos objetos de fato ocupam um pixel e depois vê isso qual é a fração disso do número de pixels em 4000 na resolução de 4096 lá tem uma região que tem aqui no verde tem só 50% se é uma região que está com entre os gaps do CCD tem só 50% de cobertura enfim então tudo isso vai te ajudar depois a fazer suas análises se ela está fazendo aglomeração vai te ajudar a gerar o random um random catalog para comparar na hora de fazer análise de grau de aglomeração ok você medir a profundidade do survey também é um capítulo a parte porque em geral a gente fala usa parâmetros vindos de estrelas seja o number count ou como o erro varia em função da magnitude só que estrelas tem uma propriedade diferente de galáxias então essa daqui é um trabalho no Sloan feito pelo Eli Rykov comparando a magnitude limite medida usando estrelas ou um fiber mag que seria uma magnitude tipo de abertura com uma magnitude model que é uma magnitude incorporando toda a forma de uma galáxia então é muito mais espalhado porque as galáxias tem diferentes formas diferentes ângulos é uma observação mais ruidosa então você para calcular se você está estudando galáxias você tem que saber a profundidade de galáxias não de estrelas são diferentes então são capítulo a parte então você ajusta modelos então para cada região do céu você ajusta esse daqui e aí consegue fazer mapas de profundidade de galáxias a separação estrela-galáxia também é um capítulo a parte quem é de estrela vai estudar estrela então aqui você está vendo aqui resquícios da grande núclea de Magalhães das núcleas de Magalhães aqui nesse cantinho aqui você está vendo o resquício do disco da galáxia e uma série de outros corpos galáxias satélites da Via Láctea streams foram descobertos nessas regiões ótimo desolou as estrelas mas você também quer ter um mapa só de galáxias para poder estudar o universo distante e como é que você faz isso? de perto é fácil as galáxias próximas você consegue discernir bem de estrelas mas parafaseando o Caetano Veloso que de perto ninguém é normal de longe todo mundo é put for então as galáxias distantes você não sabe dizer usando morfologia usando forma olhando se ela é uma estrela ou uma galáxia é um ponto você tem que usar outros estratagemas olhar as cores que esses caras têm no espaço multidimensional de cor, por exemplo e pode usar também machine learning para modelar isso como essas cores se distribuem mas para fazer machine learning você precisa de uma amostra de treinamento uma amostra de treinamento boa por exemplo é o Hubble o Hubble está fora da atmosfera então ele não é afetado pela turbulência ou pelo sim então as imagens dele são muito mais cristalinas você consegue ver galáxias identificar as galáxias muito mais distantes do que você está na Terra então você pode usar o Hubble como uma amostra de treinamento para algoritmos machine learning para te dizer o que é estrela e o que é galáxia bom outra coisa também que usa muito o machine learning também é os photometric spreadsheets os levantamentos fotométricos são muito mais baratos que os espectroscópicos mas com compensação você medir distância é um pouco mais complicado você não tem a resolução suficiente mas você consegue ter uma noção se uma galáxia está aqui ou acolá à medida que certos features certas linhas ou descontinuidades vão passeando ao longo das bandas com o redshift isso vai afetando o valor das magnitudes e você consegue ajustar isso ou treinando com uma amostra espectroscópica no machine learning ou usando o método de template fitting ajustando os espectros aqui nesses caras aqui então uma vez com esses dados todos isso é uma coisa por exemplo que a Júlia acabou de publicar uma avaliação de vários métodos e a Júlia Dispender é aluna aqui do doutorado do EN de vários métodos e enfim como se comportam bom de posse de todos esses dados dos catálogos de galáxias a separação extra-galáxia e photometric redshift de diferentes tipos cada freguês vai ter um gosto diferente ah eu quero meu catálogo só de estrelas próximas com a cor tal não sei o que ah eu quero minhas galáxias só distantes com photometric redshift tem com com machine learning mas eu quero propriedade de galáxias as medidas com template fit então tem várias linhas de experimento que um cientista pode fazer e aí para isso a gente montou um sistema todos esses produtos são salvos no database e o cientista pode chegar numa interface escolher os diferentes configurar de diferentes formas e juntar pegar só as colunas que interessam a ele e ter um catálogo pronto para ele fazer a ciência ah quero só uma dada profundidade regiões com profundidade tal quero evitar regiões com estrelas brilhantes então tem vários mapas que desmapeiam as diferentes propriedades que você pode fazer uma querida eficiente juntando realpics e suas tabelas limpar o seu catálogo e produzir aquela coisa pronta para a ciência tá bom então agora que tem meu belo catálogo científico vamos achar aglomerados de fato né então a gente usa um método né chamado WASP né ou o WhatsApp por aí dos íntimos né que o WhatsApp tem de Wavelat Z-photomatic né ele é um método 2D mais 1D ele vai fazer mapas 2D usando o Wavelat para fazer essas sobrevescidades aqui né em diferentes slices né esses slices são só exemplos e aqui tá uma 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 um aglomerado de galáxias né a Z.35 o sinal dela se estende por vários slices mas ela tá aqui centrada nesse daqui né então ele tem um método 2D e 1D em que você vai analisar a posição do sinal ao longo de vários redshifts ok um detalhe que a gente falou aqui que vários dos métodos que estão por aí usam uma sequência vermelha né redshift ele depende do foto Z tem pode ser bom pode ser ruim né então por que que pode ser bom a sequência vermelha tende a desaparecer com o redshift né isso aqui um exemplo aqui de Z igual a 0 a Z igual a 2 você tem a sequência vermelha e azul né ela vai sumindo as galáxias estão ficando jovens lá né no universo de tanques então você tá perdendo essa sequência vermelha tá certo que aqui é só o G menos R você pode ir pra uma banda mais vermelha e tentar alcançar alguma coisa mas ainda assim as galáxias estão ficando menos mais jovens né e você tem aglomerados que são meio isolados né aquela história que eu falei de você fazer uma procurar entre entre o raio-x né e o ótico se às vezes você vai pro raio-x você pode contar uma aglomerada que não tá tão avermelhada assim como se diz né então é um método diferente né é um método que pode te dar algum um ponto de vista diferente né então esse é o método que a gente tem trabalhando um exemplo né esse método tá integrado com o nosso portal com a interface que tá lá no INICC desse lançamento de dados do 10 né então eu permito fazer pegar o aglomerado o catálogo de aglomerados ligar essa interface e ver as imagens do 10 naquela região né então aqui estão alguns exemplos de aglomerados né aqui aglomerados ricos aqui aglomerados pobres e aqui abaixo redshift e alto redshift redshift né então tá lá você vai ver que tem bastante galáxia aqui concentrada aqui também só que lá onde Judas perdeu a bola né você que tá dando pra ver um monte de pontinho alaranjado aqui aqui abaixo redshift você tem um aglomerado um pouco mais pobre né e aqui bom boa sorte ver um aglomerado pobre alto redshift né tem uma função de seleção você ver um aglomerado pobre alto redshift vai ser bem mais complicado né mas acredite em mim tem algo ali ok muito bem aí você pode se perguntar né o quão bom é o seu é o seu catálogo de aglomerados né e aí você vai aquela história que a gente falou né todo mundo fala que é puro e completo maravilhoso mas na hora H você vai comparar não consegue achar 50% do que o amiguinho achou né então você pode comparar com outro métodos com outros métodos por exemplo um método que tem outro método que é bastante usado na cooperação é o right mapper que é um método que vai depender de sequência vermelha e tal e do BCG para determinar a posição do aglomerado e essa região verde aqui é a região em comum que foi encontrada entre eles eles cortaram essa abinha daqui lá das grandes mudas de magalhães e aí você pode fazer um match entre eles para tentar ver se você acha né um no catálogo ou no outro e ver como é que isso varia em função do Z por exemplo né então mais uma vez para aqui está a riqueza né pobre até rico né então os ricos você consegue recuperar bastante bem até um Z na ordem de 0.18 né os mais pobres começam a se perder né isso é o esperado né você pode comparar ele também com o SPT mas como o SPT tem uma função de seleção completamente diferente você vai encontrar só centenas né porque ele só tem só vai ter centenas de aglomerados disponíveis para você encontrar mas você espera encontrar todos tipicamente a gente exceto para um ou outro questão a gente encontra todos eles são os mais massivos então agora tem alguns detalhes né que vale a pena mencionar na questão você pode fazer um match em proximidade né tem um aglomerado num catálogo tem um aglomerado no outro ele tem o mesmo tem um RA e DEC parecido e um Z parecido né será que é o mesmo bom lembra que a função de massa privilegia os aglomerados de baixa massa né então você tem uma alta chance de ter um aglomerado de baixa massa perto lá daquele outro também né esses catálogos você está encontrando um tantão de aglomerados então você além de fazer por proximidade você tem que fazer um ranking por riqueza ou por algum indicativo de massa né pra você ter certeza que você está na mesma faixa de massa do contrário com certeza você vai seus match sempre vai dar 100% porque sempre vai ter um dedo lindinho aqui pra você botar nesse cara aqui né sempre vai ter um carinho pequeno no entorno então esse é um outro cuidado que você tem que tomar beleza então só voltando aqui né é nos esses são os tipos de aglomerados que a gente quer encontrar tá e bom a gente viu aqui que a riqueza é é uma coisa visível né mas como é que ela se traduz em massa né que é a coisa fundamental aqui pra análise desses caras né a massa é que a grandeza é fundamental física que você quer isso né então a riqueza é algo visível é quantificável você consegue contar um certo número de galáxias mas como é que você pesa essas galáxias né esse daqui é o problema aqui todo mundo viu esse filme aqui os jovens né sabem como é que termina né com dor e sofrimento né então ele tá aqui tentando né ele vai tentar tirar esse ídolo daqui né e botar um saco de mesmo peso no lugar pra tentar enganar lá o sistema de alarme lá dos caras lá né e obviamente ele errou a calibração dele de massa né e aí vai acionar a armadilha e vai sair correndo né então é um grande jogo hoje nessa área tentar calibrar essa massa encontrar a massa certa pra sua riqueza e cada algoritmo vai te dar um resultado diferente de riqueza né teoricamente o ranking deve ser o mesmo você gostaria que fosse mas pode dar qualquer coisa diferente né então lá naquele período de verificação científica que eu falei o Science Verification que eu fiz os primeiros 500 graus do 10 né área pequena mas mais profundo você tem um trabalho tentando comparar então a riqueza medida pelo white mapper que eles chamam de lambda né toda parte da motivação do Descremes método foi criar um proxy de massa um indicador de massa que fosse ideal que tentasse realmente mapear a massa versus a massa aqui eles fazem um médio com o SPT né com o Sumerfes adoro do SPT e tentam ver como é que a riqueza varia com a massa né e aí bom isso aqui tá até razoável mas existem coisas piores por aí né mas de qualquer forma é bem é bem espalhado né e a partir daí você pode enfim fazer todas as suas análises fazer a sua função de massa né e tentar extrair parâmetros cosmológicos por exemplo né perguntas a esse ponto não eu tenho né o que que você vai tentar responder já a essa altura do campeonato né agora que encontrei meus aglomerados né eles são ambientes especiais na formação e evolução de galáxias né eu posso avaliar como é que se dá o estriamento do gás neles a formação estelar como é o feedback de supernópolis AGMs né analisando claro de forma pancromática o aglomerado cosmologia tá você pode tentar entender a cosmologia principalmente a chamada energia escura se é constante cosmológica se é gravidade notificada os aglomerados tem propriedade que medem diferentes questões né crescimento das estruturas do volume o colapso de massa né mas pra isso você precisa medir massa a gente pode entender as propriedades da matéria escura observando a parte visível do universo será que a gente consegue entender alguma coisa bom pra isso a gente precisa entender a conexão entre esse mundo paralelo dos alos de matéria escura e os aglomerados de galáxias tem dois approach principais um approach empírico e outro físico vamos dizer assim que se dizer usando simulações um mais caro né se você simular tentar simular tudo no universo né a parte de n-corpos a parte de formação de galáxias interação do gás dissipação é super complicado é muito complicado né é super caro por outro lado se você faz a simulação de n-corpos e tenta fazer relações empíricas entre o grau de aglomeração e a luminosidade das galáxias e a cor das galáxias enfim você consegue gerar catálogos simulados de maneira simples e que vão reproduzir os universos observáveis o problema é que o universo observável é um pouco restrito né se você só tinha o slow você ia ter até algum certo ponto né se você vai ter o 10 você vai ter um certo ponto então você precisa ter uma muita observação bem feita entendendo bastante a relação entre esses parâmetros para poder usar isso daqui né então esses daqui então ambos tem as suas limitações né um é mais creditivo claro você está botando está fazendo as contas fazendo a física lá dentro né e o outro vai te dar a possibilidade de de verificar coisas desconhecidas né por exemplo no 10 tem um tem um um trabalho chamado Balrog um programa enfim em que você vai a imagem observada ela tem um monte de coisas ali intrínsecas que apesar de todo forward modeling né para calibrar não sei o que pode ter algo que escapou né então você pode jogar simular fontes simuladas nela que você conhece as propriedades e extrair e comparar né e ver se tem algum unknown unknowns né se tem algo que você deixou de modelar né então isso é importante então você usa esse jogo entre você junta a simulação com as observações para tentar extrair alguma informação né bom a gente já falou muito de Alamans falou assim né o que que é ele o que que é o Alamans né então vai ser a definição né a unidade básica dessa estrutura em grande escala né gravitacionalmente ligado né e desconectado desse fluxo de Hubble nas simulações de N-corpos você vão ser sobre a densidade né que você pode medir de várias maneiras usando um método lá chamado Friends of Friends né que vai ver o grau de aglomeração dessas partículas ou você pode fazer simplesmente uma spherical over density né ver faz uma esfera e ver onde tem uma densidade que extrapola um certo linear né e tipicamente a massa que você vai atribuir esses alos tá ligado ao raio que você atribui a eles né se é uma esfera cover density né usando essa fórmula aqui e dada um dado limite de sobredensidade né então esse raio de virar aqui pode ser aquele pode ser o R200 por exemplo né se você estiver lidando com uma sobredensidade de 200 vezes a densidade crítica do universo você vai ter um R200 e um M200 associado a ele ou um R500 e um M500 associado a ele então você tem diferentes definições de massas associadas para essas densidades de sobredensidade a gente já viu aqui que a massa né e os tamanhos são propriedades chaves né então entender esses caras aqui medir bem né é crítico o problema é né mais recentemente né pensando mais sobre o assunto o pessoal viu que essa definição tem alguns problemas né se você usa uma densidade crítica como referência para o seu para a massa do seu halo né e a densidade crítica evolui com o redshift né no caso aqui alto redshift baixo redshift então o universo está se expandindo a densidade está caindo no universo né ela vai caindo a consequência disso é que você tem uma chamada pseudo evolução das massas aglomerares né então você está fazendo sua análise você está medindo lá nossa está tendo alguma acressão louca nos meus aglomerares né ou nos meus alvos tal a massa está crescendo né não está a sua definição de massa é que está ferrada por quê se você num dado redshift né trava aqui a massa né e o universo foi expandindo né o seu ro está mudando lá e para contrabalançar esse ro o seu R vai aumentar e a sua massa também e aí e vai aumentando né até chegar a 15 você tem uma massa maior do que você tinha lá originalmente né não houve uma questão de matéria de fato né o seu referencial que mudou então essa chamada pseudo evolução ok como é que você tenta resolver esse problema né é uma coisa que está entrando em voga aí que é o splash back radius né que eu não sei traduzir o raio da da pocinha então esses caras propuseram né amor de minecraft soft acho que talvez são os primeiros a propor isso um raio mais fisicamente motivado aqui você tem uma comparação de como ele se compara a R200 e raio de virial e bom ele tem uma característica ele separa tem essa coisa complicada aqui ele é o raio do apocentro da primeira órbita né o cara entra tem o turnaround e ele volta né ele chegou no apocentro dele na prática ele está separando o material que está em falling que está em órbita fora do aglomerado do que já entrou né então ele tem um significado muito mais mais físico né e se a coisa entrou realmente no aglomerado você está medindo coisa entrando no aglomerado você realmente tem uma maneira de medir a cresção né mudança na massa do aglomerado ou do alo no caso né entretanto é um pouco mais difícil de medir isso daí do que aquele outro método que enfim você simplesmente considera um padrão de sobreintensidade e recalcula né então aqui só um exemplo comparando em cinza o splashback com o rádio virial para várias alas no universo fora ele é um pouco maior né do que o rádio virial aí o que eu posso fazer né com esse cara então como eu falei você pode medir o grau de opressão desses alos né você pode verificar se diferentes populações né tem diferentes raios de splashback lembra né que a gente falou que você tem aglomerados aglomerado tem uma sequência vermelha né em geral vai ter bastante galáxias avermelhadas mas tem também lá uma população azul mais jovem que em geral pode estar numa distância cluster-cêntrica maior esses caras então se você mede a raios de splashback para a população azul ou para a população vermelha será que está diferente será que você realmente consegue medir que esses caras estão entrando depois no aglomerado né esse é um trabalho que está em andamento aí né você pode medir isso usando o weak lens e realmente ver não só na matéria luminosa mas na matéria não luminosa que essa feature essa questão então às vezes você pode considerar uma separação entre realmente o fim lá do do áudio né será que você mede então a tiuai shang conseguiu medir usando os mapas de weak lens medir esse feature nos dados do 10 e finalmente o more o paper do more usou dados do slow que vai até ponto 3 que seja esses dados aqui estão usando o red mapper que vão até ponto 7 por falta de ponto 7 né a gente acredita que com o hósper a gente pode entender um pouco mais o redshift da amostra e fazer uma verificar se tem algum tipo de evolução com o redshift das populações né isso deve entrar cadê o Willis não tá aqui deve entrar no trabalho do tá tá no foco do trabalho do Willis tá só chegando ao fim né eu queria falar do LSST que é o próximo capítulo nessa história né é um projeto que daqui a alguns anos vai começar a observar usando um telescópio de 8 metros no Chile uma câmera de 3 gigapixels né vai mapear praticamente o céu inteiro a cada 3 noites né cada exposição tem 15 segundos vai mapear bilhões de fontes né e essas fontes vão existir na linha temporal né gerando quase 15 terapais dados por noite 10 bilhões de alertas por noite que te dizem sei lá se tem uma supernova explodindo se tem um asteroide passando se tem sei lá ou um raio código enfim o que seja né é realmente um projeto que vai mudar a face da fotometria né dando tudo certo no termo terremoto né vai acabou fecha tudo reto onde o esfério só tá coberto né praticamente na parte fotometria do visível tá morto né praticamente tudo que tá se movendo no céu ele vai ver né e bom você se preparar pra lidar com isso daqui não é brincadeira né imagino que essa altura vocês tiverem não ter escutado falar que existe um grupo de participação brasileira do LSST né a gente faz parte eu tenho lidero um grupo que tem o Willison que é estudante aqui a Julia também Michel Guena que é um postdoc da USP e tem vários outros grupos lidando com o Júlio no Arte do Sistema Solar o Rogério Rosenfeld na parte de cosmologia Flávia Sobreva também da Unicamp tem mais e vários outros teve um acabou de ter uma segunda chamada então enfim o recado é que esse é um um levantamento imperdível né imperdível pra gerar uma quantidade de dados enorme e você precisa estar preparado pra lidar com ele precisa realmente entrar nessa onda da Aérea Astronomia então só falando um pouco o Willison vai estudar a propriedade de aglomerados a Julia está estudando a propriedade das galáxias nos aglomerados e o Aguena a parte cosmológica dos aglomerados como um todo vai começar em alguns anos vocês precisam se preparar visitem essa página aqui recentemente teve uma segunda chamada talvez haja uma terceira em breve pra que pessoas participem você escreve então interesse em sei lá medir estrelas variáveis que seja ou estudar asteroides você submete um projeto é avaliado e vai entrando vai poder ter acesso a colaboração que é a coisa mais crítica acesso a parte dos recursos da colaboração nesse meio tempo você também pode acessar os dados do BES que estão disponíveis para os três primeiros anos nessa página aqui tem imagens catálogos tudo essa aqui é a representação do catálogo de estrelas mais uma vez com streams passando aqui com as nuvens magalhães com esses dados você lida com fotometria e precisa de dados fotométricos recomendo ir lá e dar uma desoiada é isso obrigado obrigado